Neste vídeo vou falar sobre a previsão de chuvas intensas no Brasil, nesta terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Então aqui na precipitação acumulada temos para Manaus 1,1 mm, Porto Velho 0,3 mm, Boa Vista 17,9 mm, Macapá 32,9 mm, Santarém 1,7 mm, Belém 11,9 mm, Marabá 0,4 mm, São Luís 0,7 mm, Caxias 0,4 mm, Fortaleza 1,7 mm, Natal 8,6 mm, Recife 12,7 mm, Maceió 15,4 mm, Salvador 4,1 mm, Vitória da Conquista 0,2 mm, Vila Velha 0,4 mm, São Paulo 0,9 mm, Curitiba 28,3 mm, Florianópolis 31,4 mm, Porto Alegre 18,2 mm. Então estamos vendo aqui, segundo o mapa, chuvas intensas aqui ao norte do Brasil, como Boa Vista e Macapá, e no sul do Brasil aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos aqui para Ribeira do Pombal 3,9 mm, Aracaju 7,8 mm, Indiaroba 6,4 mm, Serra Holândia 2,4 mm, Euclides da Cunha 4,1 mm. Para aquelas pessoas que querem que eu fale a previsão de chuva na sua cidade todos os dias, basta fazer uma pequena contribuição de apenas R$ 5,00 para esse número que aparece na tela, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Durante todo o mês o qual você fez o Pix, sempre falarei a previsão de sua cidade, mesmo que você esqueça de colocar o nome de sua cidade nos comentários. Temos previsão de chuva aqui para Euclides da Cunha, localidade aqui de Joaquim. Temos previsão de chuva aqui para Lagoa das Cabras, localidade de Carlos Santos, Chará. Temos previsão de chuva aqui para Serrinha, Fazenda Pão de Açúcar, localidade de Sandro. Temos previsão de chuva aqui para Serrolândia, localidade de Inácio, e também Fazenda Rompejibão, localidade de Raimunda. Temos previsão de chuva aqui para Elnápolis, localidade de Dulce Gomes. Temos também previsão de chuva aqui para Barrocas, localidade de Argemira. Temos previsão de chuva aqui para Conceição do Coité, localidade de Jairo Lopes. Temos também previsão de chuva aqui para Itiúba, Fazenda Gitirana, localidade de Luiz Carlos. Temos previsão de chuva aqui também para Ibiratália, localidade de Miraldo Lopes. Temos previsão de chuva aqui para Floresta Azul, localidade de Alexandre. E também Ibicaraí, localidade de Dantas, conhecido também como Carlão da Viola. Temos previsão de chuva também para Filadélfia, localidade de Nina Costa. Obrigado pelo Pix, pessoal, que vocês têm enviado aí para o canal, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para Biritinga, localidade de Maria Edivalda. Temos previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal, povoado Alto do Manaim, localidade de Alias. Temos previsão de chuva aqui para Fazenda Árvore, Fazenda Cássio Sul, Poço, Pauferro, Mirandela, Segredo, Currafaus, Barrocão. Temos previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, localidade de Ivan, terça-feira, 25 de junho de 2024. Não temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, localidade de Eliel Ferraz. Não temos previsão de chuva também para Iguitu, Ibipeba, nem também para Velame, localidade de Castro Quintino. Vamos à previsão agora, hora por hora, aqui no Brasil. Terça-feira, 25 de junho de 2024. Por volta da zero hora, temos previsão de chuva aqui em algumas localidades do Amazonas, Pará, Amapá, Belém, o litoral nordestino e especialmente aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta de uma hora da madrugada. Temos previsão de chuva para algumas localidades do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Belém, o litoral nordestino e aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das duas horas da madrugada. Temos previsão de chuva para algumas localidades do Amazonas, Amapá, Pará, o litoral aqui nordestino, Santa Catarina, Curitiba e algumas localidades do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das três horas da madrugada. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do Amazonas, Amapá, Pará, o litoral nordestino, principalmente aqui em Alagoas, Aracaju. Temos previsão de chuva aqui para Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatro horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para algumas localidades do Amazonas, Pará, algumas localidades do Amapá, para o litoral aqui nordestino, principalmente Alagoas e Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das cinco horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do Amazonas, aqui do estado do Pará, algumas localidades aqui no litoral nordestino, como Alagoas, Pernambuco, Aracaju, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das seis horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do Amazonas, o estado do Pará, o litoral nordestino, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do Amazonas, Roraima, Pará, o litoral nordestino, aqui, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das oito horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades do Amazonas, Roraima, Pará, o sul do Amapá, o litoral nordestino, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das nove horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui de Roraima, Pará, o litoral nordestino, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, Santa Catarina, Curitiba, aqui, o litoral de São Paulo. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dez horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o Pará, o litoral nordestino, Pernambuco, Alagoas. Temos previsão de chuva aqui também um pouco no interior aqui da Bahia, litoral de São Paulo, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das onze horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no Amapá, Roraima, Pará, litoral nordestino, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, aqui, Salvador, interior aqui da Bahia, principalmente da região central, aqui, o litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta de meio-dia. Temos previsão de chuva aqui para Amapá, Roraima, Pará, o litoral nordestino. Temos Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Aracaju, Salvador. Essa parte aqui é do centro e o nordeste aqui da Bahia. O litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das treze horas. Temos previsão de chuva aqui para algumas localidades de Manaus. Temos previsão de chuva aqui para algumas localidades do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Aqui o litoral nordestino, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Salvador. E essa parte central aqui da Bahia. Temos previsão de chuva para São Paulo, o litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatorze horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Aqui o litoral nordestino, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Principalmente aqui Alagoas, Sergipe, Aracaju, Salvador, São Paulo, o litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quinze horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Principalmente aqui no litoral nordestino e grande parte do interior do Nordeste. Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Chuva também aqui na Bahia, nessa porção norte da Bahia e aqui nessa região próxima a Salvador. Temos também previsão de chuva no litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezesseis horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, como Fonte Boa, Eurinepe, Roraima, Amapá, Pará. Aqui tanto o litoral nordestino como o interior de vários estados aqui do Nordeste, como Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju. Essa região da Bahia aqui, norte e nordeste. São Paulo, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezessete horas. Temos previsão de chuva aqui para o Amazonas, Fonte Boa, Roraima, Amapá, Pará. Aqui nessa porção do litoral aqui nordestino. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, São Paulo, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezessete horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Litoral nordestino, Aracaju, litoral aqui da Bahia, litoral de São Paulo, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezoito horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Belém, litoral nordestino, Aracaju, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezenove horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Belém, litoral nordestino, interior aqui do nordeste, Aracaju, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 20 horas. Temos previsão de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Algumas localidades aqui do interior nordestino, de Alagoas, essa porção aqui do nordeste da Bahia, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba. Algumas localidades do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora a previsão por volta das 21 horas. Temos previsão de chuva aqui para Roraima, Pará, Alagoas, litoral paulista, Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 22 horas. Temos previsão de chuva aqui para Roraima, essa parte do nordeste da Bahia, litoral paulista, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 23 horas. Temos previsão de chuva aqui no Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.